Pessoal, muita atenção pra isto. Flávio Dino surpreendido. Bancada evangélica acaba de mandar um forte recado a Lula caso indique Flávio Dino ao STF. A frente parlamentar evangélica já enviou recado ao Planalto. Se Lula indicar Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública não terá a mesma abertura que Cristiano Zanin teve com a bancada evangélica no Senado. Quem avisa é o líder do grupo na casa, o senador Carlos Viana, que não esconde sua preferência pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Abre aspas. Flávio Dino enfrentará nossa resistência pela bancada evangélica do Senado. Nós o temos como um ditador, cujo passado no governo do Maranhão não é referência ao cargo. Jorge Messias, apesar de pouco envolvido no movimento evangélico, é batista e seria visto como um gesto de pacificação do presidente Lula. Com o nosso segmento, afirma Viana, a colunista Roseanne Kennedy do Estadão. Então o senador afirma ter sido procurado por lideranças do PT, que o questionaram sobre como a bancada evangélica se comportaria com Flávio Dino. Abre aspas. Sempre dei a mesma resposta. Então, nos bastidores, os evangélicos deixam claro que não somente estão fechados ao diálogo, como trabalharão contra a nomeação de Dino. As indicações ao Supremo precisam ser reconfirmadas no plenário do Senado. Então, pessoal, a bancada evangélica avisa a Lula que Flávio Dino não terá mesmo o tratamento de Zanin se indicado ao STF. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.